SINRA TENSEI Sabe por que meu mano mete bala porque tá de groque nascindo Sabe que é certo tu sair furado se tenta contra a nossa vida Sabe por que o preço para tudo melhor qualidade é na fia Dinheiro gira e jovem viciado eles tão fazendo até fio Veste no drift, roupa de marca que nós vive o crime nilo Balão e whisky, essa piranha escolheu o melhor emprego Presta certo pra não morrer cedo, liberdade pros amigos prinhos Mano hoje eu agadreço a Deus por sempre me guardar e me manter em lixo Cheio de ódio, de verme, safado, raça do caralho, bando de cuzão Chega a baleano, morador, diz que era bandido, mas não é isso não Saudade no artém, do mundo sol e por isso desconto o ódio Mas o prontão essa noite é sem fim, bala é sucessado, foda é assim Sabe por que meu mano mete bala porque tá de groque nascindo Sabe que é certo tu sair furado se tenta contra a nossa vida Sabe por que o preço para tudo melhor qualidade é na fia Dinheiro gira e chove viciado, eles tão fazendo até fio